E aí galera, beleza? A gente faz falha Fatalis, retornando aqui com Assassin's Creed Valhalla. Bom galera, a gente tinha parado aqui nessa parte do mapa, né? Na frente dessa mulher aí pra fazer esse mistério. Estamos aí no território de Lincoln. No território de Lincolnshire. Vamos fazer aqui esse mistériozinho, vamos aqui do norte para o sul, né? Para explorar esse território. Vamos fazer esse mistério aí, estamos aqui quase pegando mais um nível. Vamos fazer aí pegando mais um nível, vamos ver o que é desse mistério aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na casa primeiro. Deixa eu vir andado, né? A porta está trancada. Trancado. Deixa eu passar por aqui, ó. É uma saída de galinhas. Você pode ver tudo trancadinho ali, né? Nossa, que matagal, mano. Faz tempo que essa mulher não... Vamos ver por que ela está chorando aqui. Esse é o choro de um coração despedaçado. Quem morreu? Minha gata que eu amava, Sphinx. E por favor, não use essa palavra. Sphinx apenas se foi. Ela está nas mãos de Deus. Nenhuma dor é igual à de uma ferida recente. Mas com o tempo, ela cicatriza e a vida volta ao normal. Ah, quem dera. Em vez disso, eu acabo sentindo mais saudade dela a cada inverno que passa. Quanto tempo faz que Sphinx faleceu? Amanhã fará onze anos. É muito tempo. Eu sei. Um pouco. Já pensou em honrar a Sphinx com o santuário? Não é igual a um enterro, mas talvez alivie sua dor. Eu já fiz metade dele, mas não consigo reunir a coragem para ir atrás das coisas dela. Simplesmente não tenho forças. Eu ajudo você. Vamos construir juntas um santuário para a Sphinx. Por onde eu começo? Minha casa. Galera, já vai deixando aquele like, beleza? Se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Compartilham comigo, meus amiguinhos. Facebook, Whatsapp, Tinder, Twitter. E vamos aí carregar as coisas da mulher aí. Fazer o santuário. O que será que tem que carregar? O que é vocês? Ah, aqui tem um gatinho aqui. O que é que eu não fico com esse gatinho aqui? Tá, então tem que carregar esses negócios aqui, né? Só que tá tudo dentro da casa? Ah, agora ela abriu a porta. Ah... A família cresceu, Sphinx, finalmente partiu da minha linha de gatinhos. Toda a saudade precisa com a mulher da minha mãe. Vou deixar a limitação com a mulher prescrito. Ah, que felicidade. Eita, lasqueira. Me lasquei. Ixi. Vai matar o gatinho ali. Sai daí, gatinho. Tá colocando fogo. Eu falei pra sair daí, gatinho. Você tem, afinal. Puto gatinho. Isso vai acontecer. Matei os gatinhos. Ai... Eu vou ficar triste por uma, agora eu vou ficar triste por um, pelos outros. Bom, acho que tem que colocar aqui, né? Pode com uns pertences da Sphinx. Mas já peguei, tem mais? Ah, tem mais um ali, ó. Eu encontrei alguns pertences da Sphinx. Caramba, tem todos os filhotinhos da Sphinx. Então, pelo menos não sobreviveu no incidente. Está pronto. Um santuário dedicado à Sphinx, para as horas em que você quiser visitá-la. E uma casa para você voltar. Talvez você precise se acostumar com a ausência da Sphinx, mas os filhos dela precisam de você. E eu aqui, pensando que todos os daneses eram assaltantes cruéis, sanguinários. Mas você tem uma alma que agraciaria os céus. Como minha Sphinx, Deus te ilumine. O miau de adeus. O miau de adeus. Comissário concluído. Ótimo, vou pegar um XPzinho e vou pôr, hein? Aê, mais dois pontinhos. Vamos ver aqui na nossa árvore de habilidades. A nossa árvorezinha de habilidades, meus jovens. Eu tinha visto um aqui que eu ia colocar aqui, ó. Onde a pitida é aqui que eu ia colocar? Aqui a lenha é martelo, dano leve e vem aqui para o dano corpo a corpo. Dando disparo na cabeça. Cadê? Eu vi um aqui de crítico, mano. Dano leve, dano furtivo. Aqui tem vida? Ah, aqui tem vida, cara. Mais um pouquinho de vida. Essência corpo a corpo. É. Dano leve. Ficou bom. Um pouquinho mais de vida é sempre bom. Lá se for os dois pontinhos. Vamos ver o que temos aqui no mundo. Podemos seguir para cá. Ó, tem um jogo de dados ali que a gente pode vencer, né? Acabou de abrir o desafio da comunidade que vença um jogo de dados. Então vou para esse lugar aqui. Vamos para Crisby. Crisby, meu amigo Crisby. Não sei se está para fazer a incursão lá, né? Mas eu acho que não. Acho que... Deve ser um negócio de trancor ali. Se tiver inimigo, eu vou chamar um barquinho. Se tiver cidade normal mesmo. Se for cidade normal... Olha, cavalinho. Boa, cavalinho. Acho que tem um ali. Tem os jogos de dados. Tem os jogos de dados aqui que eu vou tentar ganhar também. Mas já faço dois corinhos em uma... De uma vez só. Ih, já está ali no chão. Já tem um poço ali. Ah, tem um poço ali. Beleza. Viarte, você pode me ouvir? Vamos lá. Quero um beijão gigante. Viarte, viarte. Volte para casa. Tô uma fechadinha aqui. Inventário, inventário, inventário. Vamos trocar o arquinho. Vou colocar nosso arquinho no caçador. Nosso arquinho básico. Meu estoque. Paralho de suprimentos. Paralho de suprimentos. Viarte, viarte. Não. 3 e 29 ainda. Pode lá, vai lá. Vamos ver aqui. Pegamos ali o bauzinho. Temos aqui uns jogos de dados. Uns joguinhos de dados. Vamos ver o que vai sendo usadinho. É a menina da cerveja? É a menina da cerveja. Vamos pirar canecos? Se beber mais rápido que eu, você leva o prêmio. Sua praca. Vamos ver o quanto quer pôr em jogo. Vamos ver. Vou colocar duzentão. Uma bolada. Bebamos. Vamos lá. E aí 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 Joga, eu vou perder Eu sempre ganho de primeira Quando eu aposto, baixo Agora já era, perdi Quando eu aposto baixo, eu ganho de primeira Aposto alto, eu perco Olha lá E aí Ah, tá mais uma vez, vai Quando eu aposto baixo, eu ganho de primeira Quando eu aposto alto, vai Tá bom, vai, faz parte E aí Ele é um, vai, 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 vai Ah, caramba, tá indo muito rápido, mano, isso daqui, velho. Não pra caramba, mano. Ah lá, ó, tá indo rápido, cara, ao mesmo tempo, mano. Quase errei. Oh, droga. Não assiste, agora não, tá indo ao mesmo tempo, mano, tá roubando isso daqui, isso é louco. Ah, não. Depois eu faço in office daqui. Tá roubando, hein, fia. Cacete. Que ver, eu vou apostar baixo, ó. Vou apostar baixo, eu vou ganhar. Fica vendo. Nossa, ainda ao mesmo tempo, você colocou o botão e apertou o botão, mano. Eu uso a prata, vamos ver o quanto quer pôr em jogo. Eu perdi 400 as pratas, velho. Ó, vou apostar baixo, ó. Involgante. Quer ver? Quer ver eu ganho? Fica vendo, só pra que eu postei baixo. Fica vendo. Essa caneca é maior, mano. Olha. Essa caneca é maior que os outros. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma peça muito boa. Vamos ver o que estão vendendo aqui. Resistência, 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 perduramento, dano crítico. Arco do caçador, arco leve, meia meia. Aumenta a chance de crítico após cada acerto até 10 vezes. Qual os pesados em inimigos caídos ou os envenenam. Qual os pesados em inimigos caídos ou os envenenam. Você ficaria estonteante com isso. Vender todos os berloques. Os berloquinhos, né? Todos os lixinhos. Já era. Então é sempre bom vir no mercador de cada cidade. Que lá, ó. Cinco titânios já, ó. Será que eu posso dar upgrade aí na minha lança? Vamos dar uma olhada. Ó, tem uns jogos de dados aqui, né? Só que eu não vou ir agora. Jogos de dados tem que ser em off porque jogos de dados é... Bem mais tenso do que a bebida. Vamos ver se a gente pode dar upgrade na nossa querida lança de Leonidas. Não, ainda falta um titânio. Mas um titânio a gente consegue dar upgrade aqui na nossa lancinha. Mapa do mundo. Abri já aí a viagem rápida. Bom, parece que tem uma... Geralmente é... Tatuagem, né, mano? Passarinho. Vamos jogar o nosso querido passarinho. Ela tá dentro da casinha, né? Deixa eu te ver, ela tá trancada. Ah, não. Opa! Uma escritura? O Exur, Bajuna 9. Morte daquele que ouvia vozes. Rigg voltou à casa das sombras coberto de sangue e se recusou a responder a qualquer pergunta, mas disse... Eu cheguei antes do meu tempo. Nasci cedo demais e estou sozinho, sem meu pai. Se estiver muito rápido aí, galera, só vocês darem uma pausa aí no vídeo, beleza? Ninguém entendeu o seguinte. Então, partiu de volta para casa e viajando para as terras de Huls durante o tempo. Naquela pausinha. Pausou. Vamos seguindo. Nossa, essa carta é gigante, mano. Um dia depois, ele estava morto. Nos encontramos no curvato sobre um casi com uma espada atravessada no coração. Solveig se aproximou chorando. Por favor, não permitam que ele morra sem pergaminho. Sem nenhuma palavra, hein? Seu nome. E assim chegamos ao final do pergaminho. Beleza. Página da saga coletada. Mais um artefato de Lincoln. Artefato de Lincoln. Vamos lá. Tem mais um aqui pertinho. Deixa eu ver. Tem mais um tesourinho aqui, ó. É um belo dia para jogar dados. Tem duas missões no clube da Ubisoft aí. Um da comunidade e um individual. No jogo de dados. Se eu ganhar um, eu participo dos dois, né? Já faço os dois já de uma vez. Vamos ver. Vamos ver. Está aqui dentro? Está aqui dentro. Ah, que beleza. Bem facinho. De boa. Bem de boinha. Bem basicão. Fica difícil chegar aqui, né, mano? Tem que dar uma recompensa. Passei por muitas dificuldades para garantir. Mas não sei se estava aqui no seu país mais nenhum. Eu contei a verdade. A verdade é que eu estava exilado por alguns motivos que ainda estão cumprindo. Se as indicações disso foram ignoradas, simplesmente não me deixaram entrar novamente. Ok. Cartinha lida. Minutos completos. E vamos lá agora pegar mais um. Deixa eu ver. Vamos ver o que temos aqui. Nossa, o mapinha. Acho que agora acabou aqui no Crism, né? Tem aqui, ó. Spellgate. Spellgate. É uma cidade aqui. Eu acho que tem inimigo aqui, ó. Com certeza que tem inimigos aqui. Olha o barulhinho aqui, ó. Está vendo? Eu vou tentar vencer esses jogos de dados aqui. Vamos lá no inventário. Inventário. Aqui é a cartinha. Página 9 de Rigso. Bom, galera. Acabei aqui de vencer os jogos de dados aí, né? Gravei aí os dois últimos minutos aí da... da batalha. Nossa, o final foi maravilhoso, mano. Olha aí, ó. Aqui, ó. Estava de boa o joguinho e tal. Estava começando a perder já. Aí eu falei, mano, vou usar aquelas flechas para... para dar um combo nela. Aí lá, ela veio com machadinho. Falei, ah, vou continuar com as flechas. Aí eu tenho esse totem aqui, ó. Está vendo? Que aumenta a quantidade de flechas por dado virado. Está vendo? 6. Aumenta mais uma por dano. Eu peguei e ainda segurei ainda nessa rodada. Pegada de boa. Juntei minhas fichinhas e peguei a fichinha dela para ela não soltar skill. Isso que é importante no jogo de dados. Não deixar ele acumular mais fichas, né? Falei, ó. Estou com um monte de fichas. Agora vai ser a hora. Aí, por sorte... Joguei, ó. Por sorte, caiu muita flecha aqui disponível. Falei, ah, vai ser agora que vai... que eu vou dar aquele combo bonito nela. De acordo com o meu totem lá, né? Aí eu peguei, ó. Fui colocando, ó. Os dados de flecha virado, ó. Flechinha, tal. Aí eu falei, ela está com uma fichinha ainda? Eu não vou deixar ela pegar a ficha. Aí eu fui e coloquei a mãozinha para carregar a ficha dela. Olha lá. Praticamente ela ficou sem defesa, tá vendo? Ela só tem duas... Dois escudos de flecha. E ainda caiu mais uma flecha para mim. Aí eu falei, agora que vai ser um combo monstruoso. Olha lá, olha o tanto de fichas que eu tenho. Eu tenho onze fichas. Ah, só tem uma. Então não tem como usar o totem dela. Olha lá, ó. Agora foi lá. Olha lá, ó. Dez fichas, ó. Mais dois de flecha por dado virado, ó. Eu tenho dois. Tenho cinco dados. Ixi. Multiplicou muito, ó. Olha lá. Deu um dano em mim. Conseguiu defender duas flechinhas minhas, mas também foi quinze flechas em cima dela. Entendeu? Não, não, não. Não quero ir de novo, não. Caramba. Ah, vou mostrar o que eu ganhei dela. Vamos ver. Ganhamos uma tabuletinha, né? Nossa, mano. Que fatality no final dei, mano. Deixa eu ver o meu tabuletinho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei das... Dos trevos, quer ver? Vamos em frente, então. Só quero ver qual é a tabuletinha que eu ganhei. Mano, que fatality eu dei no final, Joe. Ah, ganhei essa tabuletinha dela aqui, ó. Obtenho uma... Uma manazinha, né? Para cada dado que rolar de mãozinha. De mãozinha. Então, eu jogo uma mãozinha. Se eu solto isso, eu ganho mais... Mais de acordo ali com a propriedade. Nossa, essa carta aqui, mano. Que eu ganhei no outro jogo de dado. Nossa. É muito boa, mano. Se eu não me engano, essa... Essa da... Da flecha, eu ganhei aqui, ó. Acho que se eu não ganhei, eu ganhei aqui na... Em Sharpshire. Uma das cidades aqui, deixa eu ver. Tem que lembrar a cidade, né? Foi de Cherop? Não lembro se foi de Cherop. Mas vão seguindo aí os jogos de dados aí, das cidades que vocês... Que bem provável que vocês tenham. Cara, muito bom, mano. Arrebentei ela, mano. Foi todas as pedras de uma vez. Bruft? Bom. Vamos aqui agora para o próximo... Próximo passo. Já vencemos a bebida, vencemos os dados. Até completei aqui o desafio. Vou pegar minhas opalinhas e meu XP. O prêmio. Vamos lá. Deixa eu ver. Temos aqui agora... Já zeramos aqui, então. Podemos vir para cá. Para essa cidade aqui, ó. Um, dois... Duas coisas sinistras ali. Vamos para lá. Vou pegar aqui, já pegando aquele baúzinho ali. Cara, nós joguei um monte de flecha nela, mano. Booth. Para eu ganhar os jogos de dados dessa... Da flecha aí foi embaçado também, mano. Consegui essa tabuletinha aí. Foi fácil, não. Vamos seguir em frente. 140 metros. 90 metros. E eu acho que o negócio está no chão, será? Eu acho que o negócio está no chão, será? Ah, tem ali dentro da caverna. Mentira! É isso aí. Após... Você está na boca. Se você é para lá? É isso aí. Não é? Não. Não, não. 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 Pelo mês da casa. Não tem. Cadê a minha flecha que eu taquei aqui? Pratinha. Acho que eu até peguei a minha flecha tava aqui. Agora eu peguei. Pena amarela. Vambora. Tem umas coisinhas aqui. Vamos ver o que temos aqui. Isso aqui é lá embaixo. Temos uma entrada de imensospeita ali. Temos um titânio ali que eu estou precisando pra evoluir minha lança. Já vou ir atrás dele. Agora. Aqui foi onde eu enfrentei o lobinho lá, né? O lobo das steps lá. E eu acho que tá na caverna. Aqui por cima. Primeiro se ele não estiver embaixo, eu tenho que entrar na caverninha ali. Sai daí, mano. Sai daí, mulher. Oxi. É, tá aí embaixo, tá vendo? Eu vou descrever o lobinho. Vou descrever o lobinho. Apesar que meu outro arco também é mais forte, né, mano? O que eu tô fazendo com esse arco aqui? Aqui. Eu já estou usando esse arco aqui agora. Crítico-124, Crítico-122. Isso aqui. Isso aqui é bem sinistral. Aqui, ó. Rapaz, como eu deixei você aqui, mano. Não acredito nisso que a gente deixou você ali. Vamos evoluir nossa pequena lancinha. Vai para... 115 de ataque. Ai, que eu preciso de nó pra evoluir o arco, né? Apesar que não era pra mim... Eu tenho que dar prioridade pro arco, né, cara? Agora já foi. Agora já se foi o descovador. Eu vou deixar o lance aí que ela vai ajudar nós, ó. Os grangodão. É bom ter uma arma cor pra cor poderosa também, dependendo do boss. Que a gente enfrentar. É melhor um... Tem que ter uma arma cor pra cor boa também, né? Quando acabar a flecha. Preciso dos seus olhos, amiga. Oxi. E que tá bom? Uma cobra, velho? Apenas. Apenas. O demonívoro. Tão no subsolo ou tá ali embaixo? Tão no subsolo ou tá ali embaixo? vai estar na superfície. Vamos subindo, pegando mais um artefato. Tem que ser aquelas máscaras, né, do humano. Fazer uma flechada ali mesmo. Preciso de 13 máscaras, né, para poder entregar lá para o nosso amigo. Deixa eu ver 13 máscaras, quantas máscaras eu tenho. Tenho 5 só. Tenho 5 máscarazinhas. Onde está? 51, 44. Vamos lá para o nosso próximo passo. Aqui zeramos, podemos vir para cá. E já era, aqui não tem mais nada. Springgate, não tem mais nada também, se não mostrava no mapa. Musiquinha do Jason no final. Springgate. Chama o nosso amigo Galopante. Vamos embora, amigão. Foi aquela pessoa! Eita! Vai fora, maluco! Fora! Oxi! Foi eu o que, rapaz? Você nem me conhece, mano. Que negócio é esse ali? Que negócio é esse ali? Se eu estiver lendo isso, é porque me encontrou dormindo ou me matou. E eu vou do meu cadáver. Se for a primeira situação, sinto muito pela inconveniência e peço que me devolva para minha esposa em Grisby. Não em Grisby? É uma vila região norte no litoral de Ligonshire. Se for o segundo, espero que você escorregue e caia de um penhasco mais elevado de tudo. Minha esposa em Grisby. Coloca ele aí, mano. Tem que ter o Beline Grisby? É Grisby ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, mas eu quero que você caia de um penhasco e o penhado mais alto de tudo já foi foco. Tem que saber quem é a esposa dele agora para entregar, né? Eu só estou descansando, seus olhos. Eu juro. Também estava de rede de 10 de colocar no cavalo. achamos aí, esposa. Sorte a sua que fui eu que te achei. E eu estou de bom humor também. só para marcar no mapa? Essa parte do mapa aí. O avistei dormindo debaixo de uma árvore. Está ileso. História concluída. Está bem. Olha, 1200 XP, mano. Vamos lá. Vamos para o próximo. Onde estava vindo? É, agora tem que vir. Nossa. Limpamos bastante. Pode vir para cá. É o mais próximo. Tem uma cidade gigante aqui, ó. Eu acho que aqui é um tesouro dos grandes. Serraria de Lincey. Serraria de Lincey. Vamos para a serraria de Lincey. Ou vamos para cá. Fonte de Santa Helena. Qual vocês preferem? Cidade de Lincey e a de Santa Helena. Vamos para cá. Para Lincey que é algo que está no meio, mais próximo. vamos para cá. Vamos para a cidade de Lincey. Vamos para a cidade de Lincey. Vamos para o caminho da cidade de Lincey. O que está vindo aqui atrás? Golpe Golpe corpo a corpo É bom pra aqueles caras que usam escudo Esses elite aí Sabe Porque as duas esquivas tem que usar Então é bom ter duas armas De longo e de curto alcance Aí foco no meu build Depois vai dando uma diversificada Na outra Eu acho que ele é cidade inimiga Falei ó Olha lá Olha a banderola lá Tá vendo É Território inimigo dos brabo Território inimigo dos brabitinhos Como se for subir ali naquela ali É grande Teitório inimigo à vista Por aqui eu vou a pé Um muro é melhor do que um muro Um muro é melhor que um muro nenhum Vamos colocar nosso arquinho da paixão E alguém morreu aqui dentro Nosso arquinho da paixão Ah é Tá uma evoluída nele também Ó Nós precisamos de muito titânio Mano Ah Esses titânios Coisas raras Coisas raras Que acontece Já morreu um maluquinho aqui já Na serraria Quero um ponto alto Quero um maluquinho O cara já deu fogo, já. Perdi uma flecha por conta da... Ah, eu posso usar perfuratriz, né? Ah, seu danado. Bem, na hora que eu te acertar, você saiu? Bem, na hora que eu danço um pouquinho. Se eu me vir, a coisa vai ficar feia. Tchau. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Ui, quase. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, 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 não deu, não deu. É um bêbado ali, é para criar confusão. Um bebeirute. Que você seme ao lado de Odinheart. Vamos ver, tem mais um tesourinho aqui na frente. Chave da porta. Deve haver barras do outro lado. Pegado pelo arquinho, as flechas. Ah, claro que tem ali. Vou usar até o arco do caçador, não vou nem usar o... Só para não gastar a flecha importante. Aumento o dano de aptidão com base nos seus spores. E ele aumenta o dano de aptidão. Bozote, bozote para a coleção. Tá, o que mais temos aqui? Zeramos a cidade. Zeramos a cidadezinha de Lindsay. Podemos estar seguindo para... Deixa eu ver. Para o Fekustum. Vamos seguir para cá. A gente já dá uma descoberta nessa parte aqui, beleza? Vamos lá. Vamos embora para... Agora, cavalinho. Simbora, cavalinho. Aí sempre que você sair, ó. Você aperta de novo, dá uma conferida para ver se... Zerou mesmo, olha lá. Zeradinha. Zeradex. Zeradex. Alfergastum. Alfergastum. A gente está metendo o pé na porta já. Bora, criançada. Bora, criançada. Vai brincar na rua, vai. Vai que eu estou aqui dentro. Vai brincar na rua, vai brincar na rua. Vamos brincar na rua. Vamos brincar na rua. Vá, olha os meus. Ali, ó, o tesourinho. Vem buscando o tesouro só, hein? Ninguém se mexe. Suprimentos. Prata. Beleza, acho que aqui finalizamos. Mas só tinha esse só. É, só tinha ele. Vamos para frente um pouquinho, só para completar um. Para explorar. Abrir a entrada do mapa, né? Não sei se tem conquista disso, mas se tiver ou não tiver, eu vou... Negócio de... Está explorando tudo. Abrindo tudo. Por aqui não tem nada mesmo. Seguindo aqui, a gente vai ser lá na outra cidade, lá. Olha o rio aqui. Uma cidade ali na frente. Monastério dos grandes. Monastério ali, é. Monastério de... Monastério de Virketon. Virketon. New Yorkshire. 190 de poder. New Yorkshire é gigantesco. Olha o tamanho do mapa. Olha isso. Eu acho que é o maior mapa que tem. Até 250 de poder. Caraca, é gigantesco. Nosso mapa está desse jeitão aí, por enquanto. Estamos aí na sexta temporada. E está desse jeitão aí. Uns 80% explorado já. 70%, vai. Beleza. Vamos seguindo o caminho para cá. Vamos para cá. Aqui tem um monte de coisa. Tem toagem. Tem uma pega de coisa aqui em Lincoln. Para pegar. Pois eu volto aí, Yorkshire. 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 O mapa é pequeno, mas ele tem muita coisa para fazer. E são coisas importantes para o que está aumentando o seu poder, mano. E assim, é diferente também essas histórias, né? Ah, é mistério, outro mistério, mas são mistérios diferentes. Não são mistérios iguais, assim. São mistérios e histórias diferentes, né? Cada parte do mapa é diferente. Até os guardinhas mudam também. Então isso daí ficou interessante. Ele é um jogo grande por ter bastante conteúdo, né? No mapa pequeno. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Obrigado por salvar minha vida. Vou rezar para quem sabe retribuir o favor um dia. Vamos ver o que temos aqui. 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 Onde será que ele marcou? Onde será que ele marcou? Ah, deve ter marcado aqui. Nesta região. O par do castelo de Bor... 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 O quê? Não dá para ler. Mas beleza. Mas beleza. Marcado ali no mapinha. Agora podemos estar seguindo para cá. Nesta fonte de Santa Helena. Fonte de Santa Helena. Com certeza deve ser... cidade inimiga, mano. Não dá para poder estar seguindo. Vamos começar por ali. Vamos pelo laguinho, vamos começar pelo laguinho... Seja meus olhos. Informações coletadas. Não consigo subir ali naquela pedra. Quem me mandou fazer isso? Eita, Ivor. Ivor. Não consigo subir. Não consigo subir mais não? Não sei se você consegue. Ah, falei que você consegue? Você é monstra. Aí, ó. Você é monstruosamente monstruosa. Aqui mesmo já dá pra gente pegar uns camaradas. Deixa eu ver. Ali já tem um já. Vamos pegar nosso arco da paixão. Nosso arquinho da paixão. Lá foi um. Tem outro lá embaixo. Lá foi outro. Lá foi outro. Chegar mais perto do perigo. Preciso tomar cuidado por aqui. E aí. 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 Eu acho que ele tá vindo pra cá. Tá. Isso, vem pra cá, filhote de tubarão. Isso, tá bom já, não tem um monte de dia. Não dormiu? Vem no nariz. Vem no narizinho. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vem no narizinho. Vem no narizinho. Vem no narizinho. Chave do baú da fonte de santa não sei o quê. Vem no cocorucho. Vem no cocoruchos. Vem no cocoruchos. Então, vamos nas costinhas e eu acho que acabou-se. Eu acho que zeramos o território. Muito obrigado. Cadê? Tem mais ali. Valeu. Tem outras coisas por aqui? Acho que não. Agora só lá no baú, lá da frente. Aqui, ó. Grande baúzão trancado. Machado de batalha. Nem pra ser um douradinho. Riqueza coletada. Eu acho que pegamos nível, hein? Pegamos nível. Machado de batalha danês. Olha, tem uma conquista que tem isso, né? Machado de batalha danês. Inventário. Nossa machado de batalha danês. Aqui, ó. 86 de ataque. 63. Até que é fortinho, né? Olha lá. Nossa machadinha. É de uma mão só? Ah, ele é de uma mão só. É peso pesado. Machado de batalha danês. Interessante. Deixa ele aí. Às vezes tem umas conquistinhas. Tem o martelo do ferreiro. Vamos ver onde colocamos aqui mais dois pontinhos de habilidade. Onde colocamos mais dois pontinhos de habilidade. Vamos ver. Dando de assassinato. Dando fortivo é que eu acho que até aqui tem vida, né? Mais cinco motores de vida. Dando de aptidão. Aqui dá o quê? Aqui dá o quê? Cadáver explosivo. Coloque uma armadilha em um cadáver para causar dano a qualquer um que investigar. Nossa. Mas geralmente eu não uso isso. Geralmente eu não uso isso. Miasma. Vamos ver aqui, ó. Esparadiloso. Cadê? 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 Comando de fogo. Lance foice. Machado bárbaro. Lance foice. Esse ataque aumenta um pouquinho, ó. O ataque dá lance. Dá lance e dá foice quando eu estiver lá em Paris. Acho que é Paris ou é druidas que tem a foice. Mangual não penso em usar. Fogo. Prefiro veneno. Veneno é até bom. Aí abre tudo isso aqui, ó. Saraivada. Dano de assassinato 5.3. Dano de aptidão. Dano de aptidão. Tô usando bastante aptidão ultimamente. Fechou. Vamos ver o que temos aqui. Nosso inventário. Nosso inventário. Várias runas. Runas de crítico, 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 crítico. Onde runas de crítico? Agora podemos estar vindo pra cá. A gente já lembra a mirada do mapa. Vamos pegar esses dois tesourinhos aqui, ó. A gente desce pra cá. A gente desce pra cá. A gente pode vir pra cá. Onde tem um tesouro escondido na barba de seguir. Seguir. A gente vem aqui e vai subindo. Já deu bolha todo esse último território aqui, ó. De Lincoln. A gente começa em Lincoln e termina em Lincoln. Certo. Deixa eu ver... É pra lá. Deixa eu atravesseir um laguinho. Ah, o laguinho aqui dentro. Sai do território. É porque me viu ali. Oh, 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 oh. O território inimigo à vista. Eu posso ir ali como uma incursão, sabia? Mas como só tem dois caras, mano? Tem dois carinhas cuidando de tudo que ele... E nada, tem mais lá, ó. Os caras não sabem pra onde correr. Os caras não sabem pra onde correr. Olha, esse pegou de raspão na orelhinha. Tem um cara ali em cima. Não tá pegando a... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tem mais alguma coisa aqui. Tá limpo o território, né? Matamos o vigia. Matamos o sentinelas. É, só descer e... E recolher tudo. Só descer e pegar tudo. Os guardas daqui são atentos. São nada. Tavam todos dormindo aí. Estavam todos dormindo. Caixa vazia. Eram dois baús, né? Verdade. Podemos vir pra cá agora. Esse outro pontinho... A gente desce aqui, ó. Para a barba de escade. A barbicha de escade. Até não disponível o território inimigo. Cavalinho, para o cavalinho. Cadê você? Caramba. Ei, você tá lotado de carinhas ali. Vai. A gente tá lotado de caras lá. Vamos botar aquele lá em baixo. Já bateu o general deles. Vamos entrar na minha mira. Boa! Isso mesmo! Entrando na minha mira. Eu não tirei a defesa dele. O cara não tirei toda a defesa dele. Vou matar o cara? Matei, né? Ou não? Estou olhando por tanta frente. Aquele assurdinho aqui. Ah, acho que daqui dá pra ter um visual bom. Não acertar em nenhum galho, né? Não baixe a guarda aí, puft. Não morreu? Agora morreu. Todos eliminados. Todos eliminados, eliminados. Ih, tem a mascarinha vindo ali. Ih, cara, vindo ali correndo. Ih, meu cavalo vai ficar com sono. Errei. 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 Bárbado sketching 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 Bárbado sketching